A sua mãe trabalha muito e não recebe o mesmo tanto que um colega? Você tem medo de, entrando no mercado de trabalho e engravidando, ser mandada embora? Bom, talvez a gente tenha que discutir, no mundo real e na redação, o papel da mulher no mercado de trabalho. O Enem tem um histórico de se preocupar com a questão da igualdade, da promoção da cidadania dos diferentes grupos sociais. Nessa perspectiva, é importante que a gente discuta qual é a função da mulher no mercado de trabalho e os principais obstáculos que elas têm enfrentado no cotidiano profissional. Para começar a escrever essa redação como forma de contextualização, eu mencionaria uma citação da CLT. CLT é a sigla para Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT determina a equiparação, ou seja, a isonomia salarial. Mulheres e homens devem receber um salário igual. Especificamente, a gente tem um trecho que fala sobre isso. Um salário igual, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade, para todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador. Uma outra citação possível na introdução do seu texto é a Constituição Federal de 1988, que também é considerada a Constituição Cidadã. Ótimo usar esse apelido da Constituição Federal para falar que é um documento preocupado com a cidadania, com a igualdade. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, amplia a proibição da diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, isonomia salarial está na CLT e está na Constituição Federal de 1988. Outra introdução possível para esse tema é uma introdução por alusão histórica. Você pode falar do contexto da entrada da mulher no mercado de trabalho, seja no Brasil, seja no mundo. Nessa perspectiva, numa perspectiva mais mundial, você pode falar da necessidade da inclusão da mulher no mercado de trabalho a partir da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ou, no Brasil, o quanto que as mulheres foram primordiais no estabelecimento do processo de urbanização e de industrialização. Outra introdução possível e até desejável é a introdução por apresentação de dados estatísticos. Que tal mostrar, por exemplo, dados de disparidade salarial, a diferença entre homens e mulheres? Algumas pesquisas demonstram que mulheres recebem até 33% a menos do que um homem na mesma função. Ou até mesmo o quanto, apesar de termos uma participação feminina no mercado de trabalho, que é quase paritária, quase igual ao homem, elas continuam recebendo menos. Uma outra estratégia para começar a falar desse problema social é a estratégia de exemplificação. Se você quiser, você pode elencar, listar os obstáculos enfrentados pela mulher no mercado de trabalho. Por exemplo, assédio sexual, assédio moral, a discriminação durante a seleção, o desrespeito aos direitos trabalhistas ou até mesmo a sua exclusão dos empregos a partir do momento em que elas voltam da licença maternidade. Nessa introdução, gente, independentemente do que você faça, é importante tratar da desigualdade entre gêneros no geral e depois fazer o recorte argumentativo para o mercado de trabalho. É interessante mostrar que o preconceito contra as mulheres permeia as mais diversas esferas sociais, mas que no mercado de trabalho tem características específicas. Mas lembre-se, na introdução você não pode só trazer o tema à tona, puxar a discussão. Você deve se posicionar, apresentar uma tese sobre o assunto. Todas as teses, necessariamente, devem apontar a necessidade de se promover a igualdade entre os gêneros no mercado de trabalho. Mas vamos pensar em alguns formatos específicos de tese para concretizar essa promoção da igualdade? Vem cá, sugestões de tese para você. Um formato de tese muito bom para este texto é a chamada tese por contraste. É interessante mostrar que, apesar de a legislação trabalhista e a constitucional garantirem a igualdade entre homens e mulheres, a disparidade salarial, a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à remuneração e as outras formas de discriminação ainda são uma triste realidade. Você pode explorar também a sub-representação feminina em cargos de chefia. Em geral, no Brasil, as grandes empresas, ou mesmo no que diz respeito ao setor público, a gente vê poucas mulheres mandando. Quando a gente tem uma pequena representação de um grupo, se chama de sub-representação. Então você pode mostrar a sub-representação feminina em cargos de chefia ou mostrar as diversas formas de violência, não apenas sexual, que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. No que diz respeito à estratégia de desenvolvimento, eu sugeriria o que a gente chama de avanços e desafios. De fato, há uma série de conquistas no que diz respeito à representação feminina no mercado de trabalho. Esses avanços, essas conquistas, na minha opinião, deveriam ser apresentados no desenvolvimento 1. Você poderia mostrar, por exemplo, os avanços na legislação trabalhista no sentido de promover a igualdade. Pensa lá, como a gente colocou na introdução, a isonomia salarial garantida na CLT e na Constituição Federal de 88. Outro avanço é o reconhecimento de direitos da mulher no mercado de trabalho, como a licença maternidade remunerada ou até mesmo a estabilidade dessas mulheres depois da licença maternidade. Você pode, se tiver, citar alguns exemplos de ocupação de mulheres em cargos de chefia. A gente já teve, por exemplo, uma presidenta. A gente tem mulheres no comando de grandes empresas brasileiras, por exemplo, Magazine Luiza. Entretanto, se eu estou falando de um texto no formato Enem, eu preciso criar uma problematização. E o lugar dessa problematização é no desenvolvimento 2, para ficar um pouquinho mais fácil de se puxar a proposta de intervenção. Ainda no desenvolvimento 1, você pode apresentar alguns dados interessantes. Por exemplo, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2013, aponta uma redução da disparidade salarial. Além disso, em geral no Brasil, as trabalhadoras são mais escolarizadas, em média, do que os trabalhadores. As mulheres passam mais tempo nas escolas e nas universidades, o que mostra que, em geral, elas têm uma maior capacitação profissional. Mas de nada adianta a redução da disparidade salarial ou a maior capacitação das mulheres, se ainda há desafios a serem enfrentados. E a gente vai falar sobre eles agora, no desenvolvimento 2. Nesse desenvolvimento 2, eu faria a problematização, a apresentação dos desafios que impedem ou dificultam que a mulher atinja cargos igualitários e uma remuneração igualitária em relação aos homens. Então, primeiro desafio, disparidade salarial. Mulheres ainda recebem, em média, menos do que homens no mesmo cargo. Além disso, a gente tem a discriminação e o assédio no espaço de trabalho. É muito comum, por exemplo, que mulheres sejam preteridas, boa palavra para colocar na sua redação, sejam deixadas de lado durante o processo de seleção. Além disso, mulheres, infelizmente, devido a uma sociedade que é machista e patriarcal, cumprem uma dupla jornada de trabalho. Elas trabalham nas empresas, nas repartições públicas, mas têm que cumprir unicamente, sozinhas, a jornada de trabalho doméstico. Normalmente, essa dupla jornada de trabalho deixa as mulheres mais cansadas, mais estressadas e reduzem a sua capacidade de dedicação à carreira. Além disso, infelizmente, a gente observa uma predominância, uma maior presença de mulheres em postos mal remunerados, precários e informais. Em geral, as profissões que pagam menos na sociedade brasileira são aquelas em que as mulheres predominam. Além disso, a gente tem a subrepresentação feminina em cargos diretivos, ou seja, a gente tem poucas mulheres nos cargos de comando, de chefia. Ok, Jana, mas como resolver o problema? Vamos partir, então, para as propostas de intervenção. Uma primeira proposta de intervenção é o aprimoramento das leis, o aprimoramento legal, por exemplo, por meio da ampliação das políticas afirmativas. Exemplo, a criação de cotas para mulheres nos conselhos diretivos das empresas. Uma outra proposta é a promoção, nas escolas, de discussões sobre a participação feminina no mercado de trabalho, os avanços e alguns desafios que permanecem. Para isso, a gente poderia usar como detalhamento da proposta as aulas de geografia, mostrando, por exemplo, os índices de presença da mulher na população economicamente ativa, de sociologia e de história. Imagina, por exemplo, uma aula sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho. Outra proposta possível, palestras e cursos promovidas por ONGs dentro de empresas que tratem do papel e dos direitos das mulheres, em que se dê, por exemplo, visibilidade às diversas formas de discriminação mais veladas que as mulheres sofrem nos escritórios e nas repartições públicas. É só lembrar, às vezes, o assédio não é explícito ou intencional. Ele pode ser fruto de uma estrutura social machista. Outra proposta, a exibição de campanhas midiáticas, elaboradas, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério dos Direitos Humanos, informando sobre os direitos trabalhistas da mulher, de modo a incentivar a denúncia dessas formas de desrespeito. É muito comum que a vítima dessas discriminações nem ao menos saiba que está sofrendo uma forma de violência, seja ela concreta, seja ela simbólica. Se a gente está falando do Ministério Público do Trabalho, é necessário tornar as multas por desrespeito à isonomia, à igualdade salarial, mais pesadas. Afinal de contas, a punição dói no bolso. Já que a gente falou desse aspecto mais educativo, vamos juntar ONGs e escolas, e elas podem incentivar o protagonismo feminino por meio de programas de empreendedorismo e de liderança, voltados especialmente para mulheres. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma ONG chamada Plano Feminino, e eu faço parte dessa ONG em Belo Horizonte, e a ideia é capacitar meninas que estão prestes a entrar no mercado de trabalho a se empoderarem, a se mostrarem mais capacitadas e firmes para enfrentar a discriminação no dia a dia. Já que a gente tem muita mulher que sofre discriminação na hora de conseguir um emprego, porque pode engravidar, ou várias mulheres que são demitidas assim que voltam da licença maternidade, a gente poderia seguir o exemplo de países como a Finlândia, a Suécia ou a Alemanha, em que existe a chamada licença parental. Qual é a ideia da licença parental? A licença maternidade, ela não vai ser só para a mãe, ela é dividida entre os pais, pai e mãe, de comum acordo. Dessa maneira, reduz-se o preconceito contra mulheres em idade reprodutiva. Por fim, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho ou ONGs ligadas à promoção da igualdade, podem organizar processos e oficinas de sensibilização dos trabalhadores dentro das empresas para prevenir práticas de discriminação e assédio relacionadas ao gênero. No final das contas, os dois caminhos para a proposta de intervenção, que podem até mesmo ser uma ideia para sua tese, são educação e punição. Na aula de hoje, a gente comentou o papel da mulher brasileira no mercado de trabalho, que é uma discussão que não diz respeito só à redação, mas a toda a sociedade. Meninas, cobrem seus direitos, rapazes, apoiem as suas colegas. Rumo ao mil e rumo à igualdade.